E, mandem um coraçãozinho aí pro chat, tá? Na verdade, mandem um coraçãozinho aí pra esse vagabundo do Renato já no chat aí. Beijo. Tô de zoeira nas suas mentiras, sem fundamentos e sem provas, deixa meu carro quieto. Que isso, Renato? Calma lá, mano. Você desafiou nós, Renato Garcia! Aguente! Vamos parar por aqui, é saudável pra todos. Carro chegando, você participa da live, abrindo container junto, mas tem que parar agora. Que que tá acontecendo, meu Deus do céu? Que isso? Nós só tá começando! Calma o coração, Renato, calma o coração. Daqui a pouco esse corno vai ligar aqui pra mim. Eu, hein? E, ô, Renato, deixa eu te falar outra coisa. Se tem um amigo aí do lado aí que tá escondendo um carro, fala pra ele que o golzinho preto nós já tá esperando aqui também. Renato Garcia, abre aspas. Tiago é criança, tem muito pra aprender ainda. Ai, meu Deus do céu. Mas é sério, bora fazer a live apresentando o carro juntos? Vamos deixar essa zoeira pra lá e focar em outra coisa. Vou fazer até lendo as novas. Minha... Mas, ô, vamos fazer o seguinte. Eu quero ouvir aqui agora a sua proposta, Renato. Porque você pegou e falou que parece que você vai fazer uma live em revelação do carro do... Ai, meu Deus, mano. Só de falar essa frase eu já tenho... Mano, me dá calafrios. Você falou que vai fazer uma revelação. Você vai fazer uma live do carro do container. Cara, mano, já me dá... Mano, nossa, eu já tenho... Ó, tá te faltando? Sabe o que tá te faltando, Renato? Respeito. Tá te faltando respeito. Mas é... Esse respeito aqui... Vamos negociar? Agora eu quero ver. Quais são as suas condições? E o que que você quer? Vamos lá, tem que ter uma troca aí nesse meio. Parar a investigação por aqui até eu postar o carro. O que você quer? Um ticket gold para o próximo desafio master. Apresentação da live do carro dos Estados Unidos junto comigo. Eu tenho uma contraproposta a fazer contigo, Renato Garcia. Você será o primeiro a ver o carro chegando no Brasil. Você pode fazer uma live da sua reação sem aparecer o carro, óbvio. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Mas eu quero ainda fazer minha contraproposta. Eu aceito os termos de pegar e fazer a live junto contigo de apresentação do carro. Perfeito. Eu aceito também... O que mais que você falou? Manda contraproposta. Isso. Eu sei que você quer me dar esse ticket gold para eu participar. Eu, de verdade, de coração mesmo. Eu até não gostaria de participar. Eu queria estar junto contigo até para pegar e... Eu quero estar junto no meio, mas não para participar. Só se você quiser realmente que eu participe. Mas eu adoraria que um ticket gold fosse sorteado aqui para a live. Eu abro mão da minha parte do ticket gold... Para alguém aqui da live participar no meu lugar. Pode ser um ticket pink? Você escolhe a mulher. Pode ser. Ó, mas vamos combinar também, né? Não pode ser para sempre, né? Eu parar as investigações, né? Eu paro as investigações... Nesse momento. Nós entramos no consenso onde, beleza, eu vou lá, participo e tal. Tudo que você for fazer aí, eu posso... Não tem problema. Ok, então. Acabou as investigações e em troca você ganha um ticket pink e a apresentação desse carro. Mas então, temos um acordo, então. Um ticket pink para uma menina daqui do chat. Membro, ADM, qualquer pessoa. Ela vai representar a gente. Amanhã estará aí o ticket pink... Ah, mentira, mano. Mentira, 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 mentira.